Voltando aqui no canal, dessa vez para falar da Cabernet Sauvignon. Eu estou gostando dessa história de falar das uvas. A Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada do mundo. Vamos dar uma olhada. A Cabernet Sauvignon é a variedade mais plantada do mundo. Nasceu no século XVII em Bordeaux, fruto do acaso, um cruzamento natural entre a branca Sauvignon Blanc e a tinta Cabernet Franc. Era muito pouco plantada até o século XVIII. Logo se tornou a uva principal dos cinco Premier Cru de Bordeaux, classificados em 1855. Essa classificação é a mais prestigiosa do mundo do vinho. Querem os nomes? Chateau Aubignon, Chateau Lafitte Rothschild, Chateau Latour, Chateau Margaux e Chateau Mouton Rothschild. Todos na margem esquerda de Bordeaux, onde a Cabernet Sauvignon é a rainha. O solo pedregoso, com boa drenagem, é perfeito para a variedade. Nessa visita que fiz ao Chateau Lange Bages, o Jean-Charles Casis, mostrou por que Pouillac é o lugar preferido da Cabernet Sauvignon. Pouillac é a apelação da região que tem mais Cabernet Sauvignon de todos em Bordeaux. e Pouillac tem 60 e poucos Cabernet Sauvignon. No Lange Bages, a gente tem 75% Cabernet Sauvignon. E é muito simples aqui para ver qual é o terreno, o terroir, mais bom para plantar a uva Cabernet Sauvignon. se tem que, ao lien do chão, se você vê o que nós chamamos de gravier, grave, e se você está no vinhedo, você vê isso no chão e se tem uma vista para o rio, para Gironde, e tem uma inclinação também, um relief, uma elevação um pouco do vinhedo, é muito bom, você tem as três condições para ter Cabernet Sauvignon. E é tudo pedra de rio, né? São todas redondas. São redondas assim, são mais antigas, são do Quaterner, e o vinhedo, a planta vai sofrer, mas vai buscar a água na profundidade. Outro lugar onde a Cabernet Sauvignon se transforma em grandes vinhos é no Vale de Maipo, no Chile. Lá quem me mostrou o solo foi o Stefano Gandolini, que produz um dos melhores vinhos chilenos. Agora, foi interessante ver isto, porque vão ver raíces que vão encontrar com as raíces em todas as partes, e raíces novas também, não somente viejas. Quando tu tens, a grande característica desta zona é que as raíces crecem em profundidade. Mas este é um suelo muito pobre, sabe por que é pobre? Porque 50% do suelo é piedra. Claro. Então, o resto, há muito ar e entremedo há a terra, que é de muito boa textura. Aqui há uns 25% ou 30% de filha. Olha, é uma filha grande, hein? Mas é muito lindo encontrar o maiz por todas partes. Sim, sim, sim. A zona de Maipo Andes. Esta é a zona. Esta é uma zona que se faz vinhos únicos, com nossa personalidade de vinhos grandes cadernos de Chile. Este é o clima, mais o suelo. Com tantos hectares plantados, existem grandes vinhos de Cabernet Sauvignon no mundo todo. Destaque para Sonoma e Napa Valley na Califórnia, com Navarra na Austrália, Penedês na Espanha, Bougueri na Toscana e em muitos vinhedos pelo mundo afora. 5% dos vinhedos mundiais. Em Bordeaux, por curiosidade, ela perde em superfície plantada para a Merlot. Normalmente, os vinhos são encorpados, tentaninos firmes, boa concentração, aromas de amoras, cassis. Com envelhecimento e estágio em madeira, aparecem notas de couro, café, chocolate, caixa de charuto. Tem excelente potencial de envelhecimento. Além de todas essas qualidades, outra coisa que ajuda a Cabernet Sauvignon a ser a uva mais plantada do mundo é a facilidade de cultivo e a resistência ao calor e ao frio. Bora beber um Cabernet? Saúde! Cabernet Sauvignon